Combate ao crime agora em Propriá região ribeirinha do estado de Sergipe Policiais civis prenderam três suspeitos pelos crimes de roubo e furto Com eles foram recuperados alguns veículos e dezenas de celulares Douglas Magalhães na cena Após investigações que duraram aproximadamente dois meses Policiais sob o comando do delegado Marcos Carvalho do município de Propriá Prenderam três homens na tarde de ontem No Mercado do Centro, povoado São Miguel e no Conjunto Maria do Carmo Estes homens são envolvidos no furto e receptação de aparelhos celulares A polícia apreendeu 16 aparelhos, todos sem notas fiscais e das mais diversas marcas Também foi apreendido um carro e uma motocicleta Os três elementos foram indiciados Um por furto de celular, os outros dois por receptação, ou seja, comprar roubo De acordo com informações do delegado Marcos Carvalho As pessoas que se sentirem no prejuízo que tiveram seus celulares furtados ou roubados E tiver com a nota fiscal, pode comparecer à delegacia regional da cidade de Propriá Para buscar o seu aparelho São 16 aparelhos que estão em poder da polícia e que serão entregues aos seus legítimos proprietários Quanto à moto e ao carro, estes ficarão apreendidos Serão também frutos de investigação da polícia lá na cidade de Propriá Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Reportagem Douglas Magalhães Boa Douglas!